Meu Batera, na pegada de chapéu de couro que eu tô pronto, preparado, querendo Bora começar a exceder, meu filho Ele tem dinheiro, é bonito, é estourado Ele é o Coroabó Ele só tem carro chique, treinada e smart fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor de nós Seu cabelo é grisário, profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroabó É o Coroabó Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroabó É o Coroabó Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Oh não! Neo! Pronto, preparado, querendo, viu? Coroa tá estourado O Coroabó O Coroabó Chacha mania, amigo Vasões, aqui toca suas melhores Ele só tem carro chique, treinada e smart fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisário Seu cabelo é grisário, profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroabó É o Coroabó É o Coroabó E as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroabó É o Coroabó É o Coroabó É o Coroabó E as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Destrói, destrói É o Coroabó É o Coroabó É o Coroabó É o Coroabó Pronto, preparado, querendo, não, Major Olá, Major Esporte, meu patrão Ernesto Pospra Estourou WS Pronto, preparado, querendo Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito azul Carolina, Carolina foi pro sábado Carolina Pra dançar o cheio em em Carolina, todo mundo é caritinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina, Carolina, Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina E gente que nunca dançou Carolina, eu decidi aqui dançar Carolina, só por causa do cheio em que todo mundo tava lá Carolina, 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 Carolina E todo mundo tava lá, Carolina Tô chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina A Carolina A Carolina Carolina O forrazinho dessa aqui, meu filho E a estupidamente gelada Amarelinha, viu? A escola que eu gosto A que não toca, só as melhores Carolina foi pro sábado Carolina Pra dançar o cheio em em Carolina Olha que todo mundo é caritinho Carolina Eu decidi pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Oh Carolina Oh Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Oh Carolina Oh Carolina E gente que nunca dançou Carolina E nesse dia aqui dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina E todo mundo tava lá Carolina Carolina Oh Carolina Oh Carolina Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina Oh Carolina 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 Ei Bom não Meu É É o WS pronto, preparado, querendo É o nome de Majora Esportes Sempre na frente WS pronto, preparado, querendo Bom não, viu Meu Mais um do DJ, ó Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doidinho por revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doidinho por revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Eu não vou me ver, isso não vai dar, mas se quiser por mim Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser, ah Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se não amar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se não amar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se não amar, eu sinto muito, tu vai se fuder força, saúde, é pra bater, meu filho, com força Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doido e porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, sou doido e porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser, ahn Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser, ahn Eu vou tacar, eu vou ralar com a moniga pra você, se tu babar, eu sinto que tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar com a moniga pra você, se tu babar, eu sinto muito, tu vai se fuder Bom não, viu, meu? Aqui é só a movida Vai agarras WS pronto, preparado, querendo Posição que é pra bater, meu filho, com força Qual será a sensação que ela sente? Se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha, se olha de felina, tem que ter cuidado, se não mata Olha que abusada, lá na vaquejada, com a cara fechada Eu disse abusada Olha que, ai meu Deus, olha o jeito que ela tá Finge que não entende nada, ai meu Deus Me dá solta paciência, vou precisar de coragem, ai meu Deus Viela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado E quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Qual será a sensação que ela sente? Se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha, se olha de felina, tem que ter cuidado, se não mata Olha que abusada, lá na vaquejada, com a cara fechada Eu disse abusada, abusada Olha que, ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Eu vi que não entende nada Eu disse, ai meu Deus Me dá solta paciência, vou precisar de coragem, ai meu Deus Viela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Que não é o que foi que eu adotou É o WS pronto, preparado, querendo É o WS pronto, preparado, querendo Meu, ou não Meu, ei Chachamaninha, divulgações Mais um do DJ, ó Olha meu bem, vem cá Que o teu roqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor, não fique longe de mim Eu sei, que errei Mas vim aqui pedir teu perdão A distância tá correndo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito em cor Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do teu beijo Teus olhos Seu jeito em cor Eu só beijo você Eu sei Que eu errei Mas vim aqui pedir teu perdão Porque a distância Tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Ei tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Do seu jeito Tudo Eu só beijo você Lembro o tempo Que eu estava ao seu lado Você jurou Que eu amava nesse vaqueiro Hoje eu bebo Bebo desesperado Você levou O coração do vaqueiro Ai! Saudade do caralho Do romance Que pena que acabou Foi só um instante Eu dei mancada Fui um vagabundo Mas só você A gente fica completa O meu mundo Vai Senta gostosa de novo No teu vagabundo Fica uma vaga gostosa Pro seu vagabundo Rebola gostosa de novo Pro seu vagabundo Eu jogo o rapetão No meu paredão Prato no macete O café da posição Tá ligado? Que bozinho bota com vontade Na maldade Sabotada Gastazinha na pressão Jogo o rapetão No meu paredão Prato no macete O café da posição Tá ligado? Que bozinho bota com vontade Na maldade Botadinho Gastazinha na pressão Joga 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 o rapetão Vai Eu disse Joga 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 o rapetão Vai Vai Alô, vaizinho É o rei É o rei É o rei É a bregadeira Herói de Pitú Chacha mania Divulgações Alô, vai fiaduto Puxa Saudade Saudade do caralho Do romance Que pena Que acabou Foi só um instante Eu Eu dei mancada Fui um vagabundo É verdade Mas só você Chucar Que completa O meu mundo Vai Tô senta gostosa De novo Pro teu vagabundo Fica malvada De novo Pro teu vagabundo Empina gostosa De novo Pro seu vagabundo Rebola gostosa Rebola gostosa Eu jogo o rapetão No meu paredão Prato no macete O café da posição Tá ligado Que bozinho Boto com vontade Na maldade Essa botada Gostosinha na pressão Joga o rapetão No meu paredão Prato no macete O café da posição Tá ligado Que bozinho Boto com vontade Na maldade Botadinho Gostosinha Essa pressão Joga 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 o rapetão Vai Eu disse Que coitado Quem já imaginou Se vazar Se vazar Nesse áudio teu Soiro e que não tem mais Se vazar Esse áudio teu Chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais Ver outra me beijando Já imaginou se passa Água mineral Serra grande Saúde que joga na pedra Longe o pio Alimento Tem que ter É Tem que ter jupi Simplifique Simplifique Rume Simplifique Simplifique Fabiano Meu patrão Já dizia o ditado Bonão Meu É É pra bater No paredão Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução É você voltar E nós dois juntos Nos amar Então Então eu acho Que não tem Ninguém Que te ame assim Ô princesa Por favor Volte pra mim Eu te amo Meu Princesa Por favor Volte pra mim Uou Já não aguenta Solidão Acho que ela Vai me matar Já não sei O que fazer Às vezes Quando eu penso Me dá vontade De chorar Porque eu lembro De você Daqueles momentos Lindos Que eu nunca esquecerei jamais Então eu volto a dizer amor É pra bater meu fim, vem, vem Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, oh princesa Por favor volte pra mim É nome de Skol? Ixi, stupidamente viu? Gelada É amarelo que eu vou Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar então Então eu acho que não tem ninguém Que te ama assim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, oh princesa Por favor volte pra mim Pare, peça, antes de fazer Não, não vai, pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber se tu é outra gata na minha narca O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Majora Esportes, a Líder e a Poxa Zola E sempre com as melhores cotações do Brasil E do mundo E a família de cotações Vida, pega o Guanabara, vai! Eu te se pare, pense, antes de fazer Olha que não, 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 não vai Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber se tu é outra gata na minha narca O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser Eu disse, vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Brisa Eu disse Brisa Net De Decolou? Açaí no grau É no grau Mais uma que explodiu, meu filho Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu cantaria e apagaria tudo Por que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão claro Cara que eu tô Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu Talvez Agora se não fosse Pronto Preparado E quer Chachamia de minhas olhos Nação pituzera que tá comigo aí Olha que eu disse Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei E eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez Agora se não fosse tão tarde É aquele repertório, meu filho E você escutando com a sua pulse Faz toda a diferença Putz, salve E já disse de dado Complicado pra quê, meu irmão Simplifica a tua vida Simplifica e vamos ser Vida Demora não, vida Já sabe, né? Pega o ganavário e vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma, vale, vem-se embora Olha que eu disse Pega o ganavário e vem Pega o ganavário e vem Vem se juntar com o seu neném Eu disse Pega o ganavário e vem Pega o ganavário e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Eu cuido de ti também Vida Pega o ganavário e vem Pega o ganavário e vem Não tem outra melhor, hein? O ganavário e vem Vem comigo, vem Vem Olha o ganavário e vem Olha o ganavário e vem Olha o ganavário e vem Vem se juntar com o seu neném Vem Pega o ganavário e vem Pega o ganavário e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Eu disse Pega Pega o ganavário e vem Pode vir que eu tô pronto Preparado e querendo Vem Vem Vem, safadão Pega o ganavário e vem Pega o ganavário e vem Cuida de mim Que eu cuido Eu não te brinzanete Júpio Alimentos Jardim da Júpio Meu federal de ferência Água mineral, Serra Grande É a saúde que joga na perna, meu filho Isso aí trata com ela